Faz Big Mac O mais famoso Coloque na tostadeira Deixe por 35 segundos Pra ele tostar bem Pra ficar bem Tocante A casquinha Enquanto isso já vem outra rodada de Big Mac Essa é a Mara Oi Mara 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 Esse aqui é o Junior Fala Junior Ele é meio doente Ó Tocou Esse é o barulhinho da tostadeira Ativou as coroas Do Big Mac E aí tá saindo as duas partes do Big Mac A base é a coroa Que vai pra mesa de condimentação Para ser condimentada Ali está o nosso amigo Diego Que ele vai condimentar os Big Mac Ô Edson Sai da frente Amiga deixa a nossa palavra Aí vai o alface Nas duas partes Quantidades iguais Calma Oi Amiga eu to filmando o Big Mac Amiga eu to filmando o Big Mac Está quase pronta a rodada de 6 Big Mac Meia Big Mac Transferindo a bandeja para colocar as carnes Transferindo a bandeja Aí vamos para a chapa Onde vamos colocar as carnes Penúltimo etapa onde servir para o cliente Ai Olha o maravão Olha o maravão Ele está ativando a carne Isso aí é a nossa rodada de carne Para os nossos 6 Big Mac O primeiro ele vai colocar nos cubos Que são as partes de cima do pão Onde vem a pessoa, o Junior Coloca as coroas Essa parte de cima se chama coroas O Big Mac E é onde ele está colocando as bases Vamos montar o Big Mac E é onde ele está colocando as bases E é onde ele está colocando as bases Vamos montar o Big Mac Pronto, aí está o Big Mac pronto Sobe a bandeja Transfere para a produção A produção Onde nossa produção A produção é a produção feia E a gente chama Simões São muito Simões Vamos montar Agora vamos começar a produção bonita Parece o Erivelto O Erivelto e o Simões Bota na caixinha Vamos fazer mais de tudo aí? Tchau